Nós estamos fazendo uma tintura para o tratamento da diabetes. Olha aqui esse pote de vidro. Ele está com folhas de mamão, alecrim do campo, pata de vaca, folhas de pata de vaca e folhas de manga. Essas são as plantas que nós vamos utilizar. O kit que o professor Daniel Forjais apresenta para nós, as plantas, o conjunto de plantas é folhas de manga, a pata de vaca e folhas de mamão. Ele apresentou como plantas matadoras da diabetes. E eu incluo nesse tratamento o alecrim do campo, porque é uma planta que tem a capacidade de ajudar o pâncreas a se regenerar. Então no tratamento da diabetes, em nenhum deles, eu vou deixar faltar alecrim do campo. Eu acho essencial e fundamental. Então foram essas plantas que nós utilizamos. A quantidade de cada planta é 50 gramas de cada uma. Aqui nós temos 200 gramas de plantas secas. E o que nós fizemos? Nós colocamos as plantas dentro desse pote de vidro aqui, que é um pote de vidro grande. E cobrimos a planta com álcool de cereais. São plantas leves e quando você cobre as plantas, as plantas sobem junto com o álcool. Mas você marca quando você for encher, você for por o álcool, marca onde estão as plantas com o dedo e cobre mais ou menos um dedo acima até dois com álcool de cereais. Nós utilizamos mais ou menos um litro e meio de álcool de cereais para cobrir essas plantas aqui, tá? Esse aqui é o segundo litro de álcool de cereais que nós utilizamos, álcool de cereais 70, para cobrir essas plantas. Foi mais ou menos um litro e meio. O álcool de cereais que nós utilizamos é esse daqui, ó, álcool de cereais 96. E para me tornar o álcool 96 um álcool 70, você pode fazer o seguinte. Você separa 740 ml de álcool numa vasilha e acrescenta 260 ml de água mineral, água sem ploro. Aí você vai ter um litro de álcool 70. Nós fizemos isso e utilizamos mais ou menos um litro e meio para cobrir a planta. É muito importante você pôr uma etiqueta quando você for fazer a tintura, tá certo? Porque para você saber a planta que você está utilizando e a data que você fez. Nós vamos deixar mais ou menos 10 dias num lugar escuro, dentro de um armário, dentro de uma pia. Não precisa ser na geladeira. Se você puder vestir esse vidro com um saco escuro, com uma sacola escura também é bem interessante e colocar num armário escuro. Deixa 10 dias mais ou menos e depois de 10 dias você vai fazer a extração, você vai filtrar e vai coar, porque o álcool já fez a extração dos ativos das plantas que estão aqui. Se estivéssemos utilizando casca, raízes, teríamos que deixar mais tempo. Mas como é folhas, 10 dias já é o tempo suficiente para o álcool e a água extrair os ativos das plantas, tá bom? Depois de 10 dias, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse composto aqui, esse composto de álcool e plantas e vamos passar num filtro, vamos passar numa peneira e num filtro para ficar, então, com o líquido. A minha expectativa é que eu consiga tirar, mais ou menos aqui, de tintura pronta, mais ou menos 1 litro e 200 ml de tintura para o tratamento da diabetes, tá certo? Um cliente nos pediu, ele não tem confiança para fazer a tintura, ele pediu para mim fazer para ele e nós estamos fazendo, tá? E depois nós vamos estar enviando a tintura no seu endereço. Então, é assim que você pode fazer a sua tintura. Você pode também fazer com as plantas frescas, se você preferir, tá certo? Você pode fazer, não tem problema. Mas nós preferimos fazer com a planta seca, porque assim não tem água na planta e nós temos certeza do tanto de água que nós estamos utilizando e tanto de álcool, tá certo? Mas você pode também fazer com a planta fresca. Se você tiver dificuldade em encontrar as plantas aí na sua região, se você quiser comprar com a gente, nós temos plantas de altíssima qualidade, plantas que a minha esposa colhe, lava, seleciona, pica, seca tudo manualmente na sombra para não perder os ativos das plantas. É só você conversar com a Larissa no WhatsApp que ela vai ver se tem estoque das plantas que você precisa, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos filtrar essa tintura. Mas não se esqueça, você tem que deixar 10 dias no armário escuro, não se esquece da etiqueta, porque isso é muito, muito, muito importante. Pessoal, depois que passou os 10 dias que o álcool e a água já fizeram a extração dos ativos das plantas, você vai ter que coar essa tintura, né? Para sair a tintura, você vai coar, tirar a parte sólida e ficar com a líquida. O que você vai precisar? Você precisa de uma peneira, olha, e eu utilizo um filtro de café e um caneco embaixo, uma vasilha embaixo, para você... Aí embaixo é onde vai cair a tintura coada e filtrada, tá certo? Esses utensílios aqui, seria muito interessante se você tivesse um só para você fazer tintura, tá certo? O que você faz? Então você vai despejar aqui na peneira, a peneira vai tirar a parte mais grossa das plantas, das folhas, e aqui no filtro vai fazer uma filtrar realmente, né? Vai sair só a tintura, sem o pó, sem nada lá embaixo. Depois que coou e ficou aqui dentro, ficou a tintura, né? Aqui só está a tintura. O que você vai fazer então? Você vai colocar uma garrafa escura, tá? Pode ser uma como essa aqui, essa aqui é uma garrafa que nós estamos reutilizando para guardar nossa tintura. Ela tem que ser escura, tem que ser lavada, esterilizada, tá certo? E nós gostamos muito de utilizar, reutilizar garrafas, porque assim é menos lixo no planeta, e o planeta agradece, e também é muito eficiente, por causa que essa garrafa aqui já vai impedir a entrada de luz por ser escura. O que você precisa fazer então? Por a data nessa etiqueta, e as plantas que você utilizou. Vamos dar uma validade de mais ou menos um ano para essa tintura. Diz que quando é planta seca, ela tem até dois anos de validade, mas eu gosto de dar uma validade de um ano. Se você não usou a tintura dentro de um ano, é melhor você descartar e fazer outra tintura. E como é que você vai usar no seu dia a dia? Você pôs a tintura na garrafa, guardou, tá guardado num armário, não precisa ser na estradeira, precisa ser num armário, numa pia, num lugar escuro, tá certo? Mas quando você vai fazer um tratamento, o que você vai fazer? Você vai pegar a tintura que tá na garrafa, e você vai colocar num conta-gotas, assim, coloca num conta-gotas, porque no conta-gotas você vai poder levar para a sua viagem, para o seu trabalho, para a escola, faculdade, aonde você for, vai ser muito mais fácil de você fazer o seu tratamento. Aí o que você vai fazer? Você vai pingar 60 gotas, dependendo da gravidade da sua diabetes, é que você vai estar utilizando, né? Eu não tenho como falar para você a posologia e a dosagem aqui, porque eu não conheço como é o seu caso, né? Mas você vai pingar na água e vai tomar 3, 4 vezes por dia, 2, 3 ou 4 vezes por dia. A dosagem varia muito entre 40, 80 gotas, né? Vai variar do grau da dificuldade da sua diabetes. Como é que está a sua diabetes? Se você precisa realmente de um tratamento com mais energia no início, talvez, você tenha que usar 80 gotas, 100 gotas. Talvez a sua diabetes já está mais controlada, na diabetes mais baixa, você vai usar uma dosagem menor. Então não tem como eu falar para você uma dosagem exata, tá? Porque cada organismo é único, né? E cada diabetes tem os seus problemas. Um está com 100, 150, outros 200, outros 300, tem casos até de 500, né? Então é complicado eu falar para você a dosagem. Mas é bom você procurar um terapeuta que ele vai te orientar certinho na dosagem e na posologia. Eu acho que mais ou menos é isso, né? Já ficou bem esclarecido. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí um comentário e a gente vai tentar responder para você.